Ei, tô uma fera aí, ó Ô, salve Toma, toma Rapaziada, enquanto nós tá fazendo pipa, nós tá postando vídeo pra vocês, tá? Então, nós tá trabalhando Segura tudo, rapaziada, se liga na invenção que a gente teve, mano Os caras vão falar que nós copiamos de algum lugar, certeza, mano, mas se liga Rapaziada, inventamos uma armação estrela aqui, mano, ó Que estrela, deixa eu ligar até o flash Eu tava sem cola e você aqui não queria pegar a cola lá Regulando a cola, rapaziada, regulando a colinha, rapaziada Estrela não, shuriken, já Rapaziada, se liga Eu tava aqui, aí o pipa, esse é a armação aqui, era de outro pipa, rapaziada Que quebrou, mano, ó Que o Kawan, né, quebrou a armação, a vareta Aí eu falei, mano, e se eu botar a vareta aqui, fazer um quadrado e amarrar essas linhas aqui e fazer uma estrela Aí eu fiz, rapaziada Kawan que amarrou os dos lados aí que eu faço tudo troncho Aí vamos ver, vamos encapar, rapaziada Para de gritaria, mano Aí vamos encapar, rapaziada, com essa folha de pipa até, ó Se liga Mas vai ficar mais ou menos assim, rapaziada, ó Ainda vai cortar aqui tudo certinho, ó Vamos colar, vamos cortar Vamos ver como é que vai ficar, rapaziada Eu vou fazer esse pipa aí, ó, o Kawan vai me ajudar E o Bel vai gravar O Pets trouxe a cola aí, valeu, Pets E já era Vai sair quebrando, né? E é isso, bora, bora, começar com, bora, começar com Aí que ali tá, vambora? Vambora, grava aí, Bel, grava aí, Bel Rapaziada, vamos ver qual... E se cair, se cair, se cair, se cair, se cair um babi da vez aí Tem que ser esse lado aqui, então Baculho brilhozão É, tem que ser esse lado aqui, então Ó Pode comer, gente, irmão? Pode comer Calma aí, velho, calma aqui, a cachorra Não, porque é claro que a gente colar tá suado Depois a gente só vira, né, de outro É assim, né, Bahia? Que quid, ó Vou ter que fazer assim, ó Entendeu, entendeu? Já vou fazer uma figurinha Só que desse lado aqui, ó É, é Desse lado aqui que não dá pra colar Pipa churiquém, ó Entendeu, entendeu? Bora É o pipa churiquém Vamos colar aqui já, rapaziada, ó Vamos começar a colar Passando aqui, ó Calma aí, respira, respira a colar até 10 A aranha também vai fazer um pipa, rapaziada Não, eu dei 10x Quê? Eu dei 10x Tá loucão, hein? É, esse lado, como? Só pra não ficar me frustrando E aqui, ó Eu dei 10 vezes É, esse lado aqui vai ficar virado? É Porque essa varita aí, ó Cadê essa varita aí, ó O cara não queria pegar a cola, né? Tá ligando uma colinha, mano Ah, desculpa, mano Nossa, só porque ela não queria ir pra esta cola Ó, Júnior, gasta muita Calma aí, Pé, você tá amassando a folha aí, Pé Você tá amassando a folha aí, Pé Pode lascar Vamos lá, Pé, tem uns bagulhos no lugar não Relaxa, relaxa, Pé Respira, filhote Pode lascar a cola, Júnior Mas ele é louco? Vai, vai Mete a cola Enquanto ele vai passando a cola, eu vou cantando o Médio em música nova do Alan É tipo assim, tropa, ó Ó, ó, ó Vamos fazer o Pipinha estrela na casa do Juru Que amanhã é festinha e eu e o Petsu já tá convocado Olha o bolo da casseta aparecendo um monte de miolo Que nós comprou no Agenou Aqueles pão que nós comprou no Fábio Ó, vou cortar o meu cabelo amanhã Hoje eu vou cortar na zero Vou cortar tudo bonito e vou deixar tudo na zero bonitinho Agora vamos ver qual é o lado que era pra cima, Calma Você tá achando que é o Pipa Combate Mas é o Pipa do Juru É esse lado que era pra cima mesmo? Eu não lembro, eu não sei você que tá falando Deixa eu ver Solta Tá certo Esse aqui é pra cima Esse aqui é pra cima Ai, Calica Esqueci, velho Que era o bolo Não podia falar Ai, Calica Ai, Marinho Tamo colando aqui Nós nem sabemos se tem que colar no meio Aqui nós só tá colando, rapaziada Nosso jeito aqui, ó Vai Calica Já acho que vai dar muito duro, hein Eu quero ver a parte pra colar aqui, rapaziada Aqui vai ser difícil Felipão A pela também é bom Vai dar certo, rapaziada Vai dar certo, rapaziada Então, ó Vamos esperar secar aqui, rapaziada E assim que a gente começar a cortar essas coisas e tudo aí A gente já bota tudo aqui Aí, rapaziada Tô com a tesoura aqui, mano Já secou aqui um pouco Já vamos começar a cortar aqui Calma Calma o quê? Tá louco, hein E é isso aí, rapaziada Vamos começar a cortar Cortar aqui, ó Isso aí vai demorar, hein Enquanto isso, vamos ouvindo a música do Igão Põe, 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 põe Põe música não, põe música não, Ju Bota a música do Igão Raridade, raridade Raridade Mata no chimão Dá o bagulho direito, viu Tá gravando Tá gravando Ah, o Ju não tá cortando tudo errado, Ju Não Ficou tão certo, filho Nossa, vai cortar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui Nossa, rasgou ali, rapaziada O povo não quer... Tava molhado ali Precisa da cola Comprar uma cola pra mim, Ju Não ajuda É, o bagulho é louco, rapaziada Recolou na colinha, mas tá suave Amanhã vou comprar uma colinha, põe de par Desculou, chica aí Vou comprar uma, Ju É, vou comprar uma colinha amanhã, põe de par Bagulho é louco, bagulho é louco Já vai dividir a cola, tá? Já vamos dividir a sacola do pets aí, rapaziada Olha como tá ficando Nossa, tá mostrando já Tá aparecendo a estrela, rapaziada Não, não tá aparecendo Não, tá aparecendo uma xuriquei Que nós inventa tudo Pensa não Ó, segura, rapaziada Comenta aí como é que... Se vocês tão gostando do Pipo Olha lá, fazendo água ali Dessa invenção que a gente tá fazendo aí, ó A gente não viu nenhum vídeo, rapaziada A gente não viu nenhum tutorial de como fazer armação Nós mesmo teve ideia e nós tá fazendo aí Se ficar zoado ou não, a gente que inventou Que a gente pode fazer Não se foda vocês também Oxi Vocês que achar ruim Falar se tá ruim Esquece Vocês é tudo invejoso É, tá ligado Nós aqui, rapaziada Nós investindo no capital, entendeu? Nós tá investindo no nosso capital Tem que investir o capital, rapaziada Se vocês aí tá ganhando dinheiro Investe o capital de vocês É, tem que investir o capital de vocês Tem que investir no jogador Investe no seu termino aí, em casa aí Investe em comprar terreno Investe o capital de vocês Não fica pensando em comprar Evoque Comprar Ford É... Ford 300C Jeep, mano Tem que investir o capital, entendeu? Tem que guardar dinheiro aí Porque você não sabe se amanhã vai acabar o mundo, né? Igual os caras tão falando aí É, então, ó... Tem que investir no pedreiro Dica da Arana Não guarda dinheiro Faz sem amor Porra, é, né? Vase de cerveja, hein? Tem que investir numa 51 Rapaziada, ó... Rapaziada, ó... Você aí, rapaziada, ó... Quer fazer um bagulho da hora, mano? Investe seu dinheiro bem Compre os bolos da Cassia Tascar Bolo bom de qualidade Poxa, é sério, Bianca Eu tô divulgando o bolo de bagulho da sua mãe, cara Aí Bolo com... Bolo com... Pega seu dinheirinho Dá um salvinho no Gabriel no Instagram dele Que ele vai vender o bolinho da mãe dele lá, ó... Bolo da hora da Cassia, entendeu? Comi lá direto já, já comi... Aí, já, rapaziada, ó... Agora vamos começar a cortar... Ô, cortar não, a colar, rapaziada, ó... Vamos começar a colar aí, ó... Não sei como tá ficando... Mas olha aí, rapaziada Vou virar aqui pra vocês verem como é que tá ficando mais ou menos, ó... Calma aí, deixa eu entertar aqui Pra ficar bonitinho quando tiver entertado Deixa eu ver quem? Nossa, bagulho pra com, rapaziada Se quiser que eu passe uma linha aqui, ó... Eu não vou passar linha nenhuma, não Você vai ver onde eu vou passar linha Enquanto isso aí, ó... Se você que é novo, já se inscreve aí, ó... Deixa muito like aí, aqui pra cima, mano Vamos bater 10 mil, falta pouquinho, 200inho Acho que quando sair esse vídeo, provavelmente já vou ter batido os 10k, rapaziada E voltar com o cabelo cortado Isso aí é verdade Cabelo cortado Fala, comenta um corte aí pra gente fazer Social Se você quiser que eu deixe meu cabelo igual o do Calan aí, eu vou deixar, ó... Aqui, ó... Tem que ficar chave Cabeça de Lamborghini Olha aí, tá bonito, hein, rapaziada, ó... Papai... E é uma churiqueira Vamos colar, rapaziada Vamos começar a colar aqui, ó... Deixa essa cola aqui Já vai pegar metade de ajuda pra nós Vamos começar a colar, ó... Esqueça tudo Pegar metade de ajuda, pega me... E a sua armação já tá saindo aí, rapaziada Segura o meu negócio Fala tudo mais colar, mas joga, né? Rapaziada, é o seguinte, mano... Passando aqui pra avisar vocês que esse aqui é o último vídeo que eu vou aparecer no YouTube Que daqui a um tempo eu vou sumir e vou gastar meu dinheiro bem longe Na hora do meu descanso... Entendeu? Vou sumir por um tempo aí, ó... Se vocês sentirem minha falta, logo mais eu volto O cara tá peidando, rapaziada O cara tá peidando, rapaziada O cara vai falar e peida Eu gasto meus migão bem longe, rapaziada Vai dobrando aí, cão Rapaziada, o cão já vai dobrando ali, ó... Eu finto um... Esse aí que eu só vou passar por aqui Nó Naquele naipe Naquele naipe, pão Calma, ô, mano... Ninguém vai comer isso, não Rapaziada, não é que tá com... Não pode usar a colinha, ninguém gastou nada aqui, ó... A Marge deve tá doidinha porque ele não pegou a cola dele Ele não tirou a cola depois, né? Eu só vou aproveitando a cola do meu filho Depois ele não ajudou nada, né? Pega um geladinho para não lá, pede Os grandes, ó... Ó, não começa não, só de bagunça não Não começa não, de verdade Se quietinho assim, você é suave, ó... É, quando você ficar quietinho assim, eu fico feliz Lindão Ai, Peterson Isso aqui é muito lindo, ai... Peterson, como? Quer fazer um pipa, Peterson? Quer fazer... Você quer fazer um estrela desse aqui? Monstrão Ó, no próximo vídeo, rapaziada Então, ó... Próximo vídeo, quem vai subir o pipa estrela Vai ser o Peterson Vai querer, Peterson? Vai querer mesmo? Nossa, vai perder o melhor pipa do mundo Vai perder o melhor pipa que eu fiz na vida, aí, rapaziada Caralho, a gente não sabe fazer pipa Então segura essa bomba aí, ó... Cadê? Mostra aí Cadê? Mostra aí Tenebroso, rapaziada, ó... Ó, já deu quatorze... Ave Maria, mano, ó... Já deu quatorze minutos Tá pronto E o estirante? Rapaziada, pipa tá pronto, mano, ó... Agora nós não sabemos nem qual é a parte de cima, qual é a de baixo, mano Mas, ó... Próximo vídeo a gente vai estar subindo, ó... A de cima é a parte? Não, tem que ser assim, pra mim Ainda vai passar uma linha aqui atrás Vamos envergar, rapaziada E já era, ó... Tá piscando Mas tá pronto, rapaziada Vamos esticar depois no fogo ali Mas nesse vídeo mais não Que nesse vídeo já tá muito longo No próximo vídeo a gente vai deixar ele bala Mas é isso, ó... Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve Ativa o sininho pra fortalecer Próximo vídeo o Pets vai soltar E aí, Pets? Tá aprovado, Pets? Você acha que eu desenrolei fazendo esse pico aqui? Então é isso, rapaziada Pets não tá nem aí Tamo junto Esse foi o vídeo O canal do Arana vai estar na descrição E é nóis E o do Biel também Forte abraço Valeu! Do Biel Tchau! Tchau! Obrigado.